A Câmara de Guarulhos recebeu representantes da organização Minha Down é Up. A instituição é tema do projeto de autoria do presidente da casa, Martelo do PDT, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública da entidade. A presidente da organização, Daniela Hernandes, e a vice-presidente, Érica Palácio, participaram da reunião no Legislativo para falar sobre a documentação necessária para declarar a ONG como entidade de utilidade pública. Daniela destacou o trabalho realizado pela instituição. A gente trata muito sobre a inclusão, sobre políticas públicas e sobre a cílio às famílias. Quando uma mãe se vê com uma criança especial é muito difícil. Então nós precisamos começar a dar apoio à mãe, às famílias. A gente quer dar uma assessoria, porque a síndrome de Down depende de estímulos. E você só estimula se você tiver condição pública e tiver local para atendimento. A gente está aqui há tanto tempo e a gente está lutando por um espaço, a gente está lutando para atendimento e a gente está lutando para capacitar. Porque as crianças, as pessoas com síndrome de Down, elas têm que ser vistas como um cidadão que pode ser produtivo. E é isso que a gente procura. O coordenador de projetos estratégicos da Câmara, Devanildo Damião, destacou que o projeto é um reconhecimento aos serviços prestados pela ONG e que a iniciativa visa ampliar o número de atendidos. É um reconhecimento que já foi feito, a sensibilidade do presidente, dos vereadores, já teve alguns avanços e precisa ser finalizado. Então a articulação é importante porque a ONG é uma ONG que efetivamente já presta serviços, tem objetivos nobres. é de interesse da municipalidade que ela seja reconhecida e possa aumentar o número de pessoas que sejam beneficiadas.